E esse projeto é um projeto inovador, não visto em nenhum município do nosso Brasil, pela pesquisa que a gente fez. E o projeto é para desafogar a fila de exames médicos que tanta gente tem em nosso município. E vai funcionar da seguinte forma. As clínicas, aliás, particulares do nosso município vão se conveniar nesse programa que a gente está criando. Ou seja, o usuário de saúde pública de Fazenda Rio Grande que utiliza o UPA, que utiliza o postinho de saúde, naqueles momentos que está cheio de gente, que espera muito para ser atendido. Vai ter um formulário de encaminhamento nos órgãos públicos, tanto no UPA como na unidade de saúde, que encaminhará o paciente para as clínicas particulares da nossa cidade. E a contrapartida que o município vai dar para essas clínicas particulares. O município vai descontar o imposto denominado ISS que as clínicas pagam para o município. O imposto é o imposto sobre serviço. As clínicas pagam um valor muito alto nesse imposto, tendo em vista a grande demanda da nossa cidade. É um negócio muito viável, um investimento a curto prazo que vai direcionar diretamente a área de saúde do nosso município. E se cada clínica conveniada... Se tivemos quatro clínicas conveniadas, esse programa, e cada clínica conveniada atender em torno de seis a sete pacientes por dia, no final do mês a gente terá 500 atendimentos para usuários de saúde pública, nas agências, nas agências não, né? Nas clínicas particulares, gerando um atendimento de elite aí para a nossa população que utiliza o serviço público de saúde. E não existe nenhuma forma de gerar algum tipo de despesa para o município, uma certa perda? Na verdade, tendo em vista que o município precisa contratar muitos médicos para desafogar esse problema de saúde pública existente em Fazenda Rio Grande e em todo o país, não vemos isso como uma negar receita, vemos como um investimento na área de saúde. A gente vai estar criando um mecanismo sem burocracia, porque é vantajoso tanto para o município como para a clínica particular e vai se tornar um investimento que é bom para os dois lados e, com certeza, quem mais vai ganhar com esse projeto é a nossa população que vai poder usar as clínicas particulares, criando atendimento deletizado para o usuário da saúde pública de nosso município e, com certeza, vai desafogar e muito a fila de exames em nossa cidade.